Olha a linha 7 e 7 pessoal, Presidente Wilson, Sou Vicente, Caiapache VIP 4, 1726, Oro 6, da Societú Sou Vicente, da Caiapache VIP 5, estamos na Avenida Tocena da Silva pessoal, hoje sexta-feira, a ventana aqui para a grande Sou Vicente, está bem chintadinha, dia 22 pessoal, Sou Vicente, cidade Sou Vicente, é ó, 10 de água pessoal, bem alta hein, estamos na cidade Sou Vicente pessoal, conteúdo novo hein, e curte vídeo pessoal, inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe vídeo pessoal, é importante hein, e deixa lá que deixa o comentário hein, para comentar hein pessoal, ó o Voraris pessoal, L96 hein, Oro 5 hein, o Voraris hein, Vives no carro ó, 2357 hein, da Societú Sou Vicente hein, Olha a nossa desidência pessoal hein, Santos hein, Marcou Paulo Audácia hein, 1721 hein, Oro 5 hein, pessoal hein, do ar constitucionado hein, esse ônibus aí ó, novo ó, 2020, 2021 hein, 857 hein, previsto no carro hein, a linha nossa desidência hein, pro Ibe hein, saindo rodoviária de Santos hein, Marcou Paulo Audácia hein, 1721, Oro 5 hein, Olha a linha pessoal, 963 ó, Anacosta de Santos hein, Mascareiro, Gram 20, Oro 5 hein, modelo do 1519 hein, Eita hein, Mas vamos com tudo hein, Nosso 631 pessoal, Sampa Bahia hein, Canal 2 ó, Marcou Paulo, Torino S hein, 1721 hein, Oro 6 hein, Do Marcou Paulo, 1721, Oro 6 hein, Modelo dele hein, Sarsis hein, E Azul hein, Ônibus Azul pessoal, Já vai pessoal, Nosso 631, Canal 2 ó, Tá ventando aqui o suficiente, Tá, Mas tá alombrado pessoal, Que a maré tá agitada o mar, Olha a linha pessoal, Tá vindo hein, 943 hein, Conta da Praia de Santos ó, Mascareiro Gram 20 hein, 1721, Oro 5 hein, Conta da Praia de Santos hein, Ônibus Azul pessoal, Tá vindo mais ó, 942 hein, Marcou Paulo, Torino S hein, Oro 5 hein, 8045 hein, Previsto do carro hein, 943 hein, Da porta geradeira hein, E outro 942 hein, Marcou Paulo, Torino S hein, Oro 5 hein, 1721 hein, Oro 5 hein, Já vai pessoal hein, 942 hein, Oro 5 hein, Oro 5 hein, Ónibus Azul hein, Olha a linha 210 pessoal hein, Marcou Paulo Senni hein, Olha a linha 26 hein, Oro 5 hein, Olha a linha nossa 31 pessoal, São Babá hein, Canal 2 hein, Marcou Paulo, Torino S hein, Modelo dele hein, G19 hein, Oro 5 hein, Passando com tudo hein, 931 pessoal hein, Canal 2 hein, Olha a linha 957 hein, Cosserê Neve hein, Máscara Gramide hein, Modelo dele é ó, 19 hein, Oro 5 hein, Ónibus Azul 5 hein, Oro 5 hein, Oro 5 hein, Olha a linha 96 hein, Oro 5 hein, E aí, E aí, 60%. E aí,